Eu estava arrumando o quarto que a Isa bagunçou, aí daí eu fui lá pra cozinha e eu achei uma gata nilda comendo a comida que a Isa estragou. Olha aqui a comida que a Isa estragou, olha, olha. Ela tá comendo, por isso ela fez isso. Ela tá comendo.